Com suborno, Gustavo Kirchner, Coisas Estranhas do Tênis, Sport TV Repórter, estreia logo mais 9h30 da noite após o troca de passes no Sport TV. Tá aí a ginasta finlandesa pra sua primeira apresentação. Caia errou o salto totalmente ali, ela entrou muito mal no cavalo, não teve altura na segunda fase do salto e errou a chegada sofrendo a queda. E como nós lembramos, a queda são 8 décimos em todos os aparelhos, o ginasta que sofre a queda perde 8 décimos. Aí ela aterrizou já sentada no colchão, saiu muito chateada, olha ali como ela erra a entrada do salto. Ela caiu sentada, né? É, caiu sentada e não teve nenhuma altura. E o importante na prova de salto é depois que a ginasta toca o cavalo, ela é muito alto. A ginasta tem que subir bastante, que é pra ela justamente ter tempo no ar pra fazer bastante manobras. Mais piruetas, mais mortais e com isso o seu salto ficar mais difícil. Essa daí é a Ana Mari Maranen, da Finlândia, né? Difícil agora manter a concentração. Aí a banca de juízes, né? Analisando e a primeira nota do salto, 12.425. Agora ela tem que controlar também o lado psicológico ali, né? Porque sabe que o primeiro salto foi muito ruim. É verdade. Agora ela já vai pro segundo salto. É um salto bastante simples, um chucarrara estendido. Quando a ginasta entra de lado no cavalo, sai com um mortal estendido simples para trás, ou seja, não fez nenhuma pirueta, não fez nenhuma manobra mais difícil no salto ali. Ela faz um mortal simples para trás, dá um grande passo na aterrissagem. Quer dizer, a ginasta da Finlândia não saltou bem, não. Os dois saltos foram simples e, além disso, a execução também.